Olá, meu nome é Lucas Martins do canal Aprender e Construir e no vídeo de hoje eu vou explicar como fazer furação para dobradiça, dobradiça caneco, mais utilizada na fabricação de móveis sob medida. Como fazer essa furação manualmente, sem necessidade de um gabarito para furação de dobradiça e nem de uma furadeira de bancada. Para fazer furação de dobradiça existem duas maneiras mais comuns de se fazer de forma assertiva, que é utilizando uma furadeira de bancada, uma furadeira estacionária, ou um gabarito próprio para furação de dobradiça, que existem alguns no mercado de algumas marcas diferentes. Agora, se você não tem nem a furadeira de bancada e nem um gabarito para furação, existe uma forma de fazer de forma manual, que é a que eu vou explicar para você. A primeira coisa é você ter a broca apropriada para isso. Essa é uma broca para furação de dobradiça caneco de 35mm, que é a mais comum, a mais utilizada na fabricação de móveis planejados. Agora, sobre a broca, tem uma informação muito importante, que é preciso atentar na hora de escolher a sua. Ela precisa ter essa ponta central, que geralmente é de vídia, essas duas laterais também para auxiliar na furação. Por que é preciso ter essa ponta centralizada? Tem alguns tipos de broca para furação de dobradiça que são retas, que são utilizadas em furadeira de bancada. Como a furadeira está estacionária, ela não vai se mover, você prende a porta, desce a furadeira e ela faz o furo sem problemas. Agora, como você vai fazer isso de forma manual, é mais difícil de você manter a sua mão firme, sem que ela desvie na hora do furo. Então, você vai pegar essa furadeira, ou uma parafusadeira que você tenha. Colocou a broca. E quais são as medidas para você fazer a furação? Eu trabalho com duas medidas de distância da borda da peça. Imagine que aqui é uma porta, e aqui é onde vai ser instalado as dobradiças. Então, a primeira coisa é a distância da extremidade até o centro da furação, que eu trabalho com 10 ou 12 centímetros, a depender do tamanho da porta. Nesse caso, eu vou utilizar 10 centímetros. Então, eu coloco 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro. E como aqui, vou utilizar só duas dobradiças, então, já está finalizado a distância das extremidades. Agora, a distância mais importante para a furação de dobradiça caneco é a distância da borda. Você tem a borda até a dobradiça. Agora, como a furação vai ser manual, para você não se perder, você trabalha com a marcação da borda até o centro do furo. Aqui a gente trabalha com 22 milímetros. Então, eu medi 22 aqui e 22 milímetros aqui. Pronto. A minha marcação, ela está feita. Nesse caso, como eu falei, eu só vou utilizar duas dobradiças, porque é uma porta pequena. Se for uma porta maior, aí você precisa... Tem uma conta a ser feita, eu vou explicar mais para frente quando eu falar sobre os tipos de dobradiça e a quantidade delas por cada porta. Agora, eu adianto que para uma porta de 2 metros, mais ou menos, de altura, a gente trabalha com 4 ou 5 dobradiças, a depender da espessura e o peso dela. Mas, depois de feitas as marcações, eu centralizo aqui a ponteira da broca na marcação que eu fiz. Pressionei para ela firmar a ponteira e aí sim eu vou fazer a furação. Uma outra medida importante também para atentar na hora da furação é a profundidade. Geralmente, o caneco da dobradiça, ele tem 11,5 milímetros. Então, a gente faz essa furação com a profundidade de 11,5 milímetros ou no máximo 12. Então, é preciso atentar. Principalmente, quando estiver trabalhando com MDF de 15 milímetros. Porque, por ele ser mais fino e pela ponteira aqui da broca, ela tem, eu acredito que uns 2 milímetros, 2,5 milímetros. Então, se você não tomar cuidado, ela pode atravessar a peça e aí você perde a peça. Pronto. Essa aqui já está posicionada. Agora, eu faço a outra. Após feita a furação, deixa eu fazer uma limpeza rápida aqui. Pronto. Aqui a gente já consegue trabalhar. Depois da furação feita, coloco a dobradiça. Nesse caso, que são duas, uma dica adicional. Quando você vai instalar um par de dobradiça, ela fica meio solta, né? Como a gente está fazendo a furação manual, ela tende a ficar meio solta. O que eu utilizo? Uma reguinha, posiciono uma peça aqui, alinhei uma com a outra. Geralmente, utilizo o parafuso 4x16. Mesmo sendo uma peça de 15 milímetros, como é o caso da nossa, o parafuso 4x16, ele não ultrapassa. O tipo de parafuso, chama parafuso chipboard. É o mais utilizado na fabricação de imóveis planejados. Então, posicionei ele aqui no meio, centralizei. Pronto. Aqui estão nossas dobradiças instaladas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha. E para você ser notificado das próximas postagens e publicações que a gente fizer, não esquece de se inscrever no nosso canal. Espero você no próximo vídeo. Até mais!